E aí galerinha do grupo, beleza? Ivan Junaro novamente aí, certo? E como prometi agora, vou continuar a explicação da opção P, P01, P02 Mostrar que realmente ela funciona, que é útil Que se você colocar a opção P correta, já vai pré-configurar muita coisa no seu M-Audio Oxygen Beleza? Vou mostrar aqui a vocês, porque a câmera do meu notebook não é muito bacana Mas eu creio que dá para perceber Deixa eu virar aqui para vocês Olha, select E eu estou sim no P01, beleza? Vou voltar de volta aqui, rapidinho Belezinho, vamos lá A primeira demonstração vai ser com o contact Deixa eu abrir aqui para mostrar a vocês Coloquei aqui afastado para não ficar em cima da imagem do teclado New Instrument Bank Beleza? E como ele está no P01, vocês viram que eu não apertei mais nada Ele vai trocar de timbre Olha que bacana Se botar no P01, vai embora Como eu tinha explicado a vocês Por exemplo Eu abro um novo New Instrument Bank Esse está no canal 2, galera Beleza? Vou até mostrar a vocês Canal 2 Aí agora é o seguinte Botei 8 timbres em cima, por exemplo Vou colocar 8 timbres embaixo Para trocar é assim Vou mostrar a vocês aqui de novo o teclado Select E está aparecendo aqui o P01 Se eu der um pulo Fica no C01 Que é o canal E daqui eu mudo, galera Vou para o 2 Segunda música Veja o que vai mudar agora Vai mudar em baixo Olha que bacana Toquei a segunda música toda? Toquei Volto para o canal 1 Canal 2 E se eu quiser colocar um canal 3 Eu posso? Pode sim Canal 4, 5 São 16 canais Beleza? Outra coisa A galera estava perguntando Certo, igual Coloquei os timbres aí Os timbres estão funcionando Está bacana Mas e para controlar o volume aqui agora Nos fenders Como é que eu faço? Muito simples, galera Vou abrir um timbre aqui Só para mostrar a vocês Porque se eu fosse abrir todo Todo o leque de timbre Demora muito Beleza? Aqui é para vocês terem noção De como eu faço Pronto Está aqui o timbre rolando Beleza? Vamos lá Quero controlar o volume Por esse fender Esse primeiro fender aqui Acho que ele até agora Não está funcionando Está desligado ainda Beleza? Desligado Vamos lá Vamos ligar ele aqui agora Deixa eu selecionar ele aqui Dois cliques com o botão esquerdo Veio na opção de volume Clico no botão direito do mouse E Learn Me Mexo na opção Que eu quero Que vai ser essa aqui Pronto Já está funcionando É só isso Ah, Ivan Interessante, cara Então, quer dizer que Já foi configurado aqui Foi E esse outro canal, Ivan? Se eu quiser fazer O mesmo processo Como é que eu faço? Ó Venho para ele Beleza? Lembra que eu estou No canal 1, galera Beleza? Tenho que ir para o canal 1 Estou tocando os timbres Eu tenho que ir para o canal 2 E agora sim Eu posso fazer o mesmo processo Posso colocar até o mesmo controle de novo Para ficar bacaninha Para não esquecer Ele também vai controlar Olha que bacana, galera Beleza? Estou fazendo aqui só em 1 Mas aí depois do céu ele miste Vocês fazem em todo o restante Beleza? Vai dizer que ele não está mudando O volume de cima Só o de baixo Exatamente Eu estou no canal 2 Volto para o canal 1 E é assim que eu faço, galera Assim que eu uso o meu Contact Beleza? Vou colocando De 8 em 8 times Vou fazer os procedimentos Beleza? E aí me perguntaram sobre Alguns efeitos, né? Ah, por exemplo Deixa eu abrir aqui esse timbre Que ele tem uns efeitos Para mostrar a vocês Vou abrir aqui no 2 mesmo Voices Aqui é um efeito Learn mid Virei o K9 E já está Com o efeito desejado Só isso, Ivan? Só isso mesmo, cara Só isso Já está feito aqui Por exemplo Beleza? Controlo daqui O efeito que eu Tipo uma mudancinha De cutoff Certo? Pronto Mostrei aqui no contact Que o P01 realmente está funcionando Vou fechar aqui o contact Pronto Vou colocar aqui Mostrar a vocês Vou botar aqui no canal 1 Novamente E Opa Canal 1 E está no P01 Vou deixar aqui no P01 Só para provar a vocês Que Realmente Esse P Ele é muito importante Olha, galera Um outro programa Totalmente diferente Ignite Vou abrir para mostrar a vocês Só recapitulando Então Quer dizer, Ivan Que cada P Vai de 0 1 Até o 10 Cada P Tem sua importância Isso mesmo Cada P Desse Tem A sua DAW Funciona Vou botar aqui do lado Para não atrapalhar muito A telinha do Acho que Fica um pouquinho Em cima Mas Felizmente Não, não fica Infelizmente Ele não Não fica Mas dá para Creio que dá para ver Beleza, galera? Dá para dar uma sacada aqui Certo? O que acontece aqui agora? É ao contrário Eu venho aqui na opção Oxigênio Para 99 E Por exemplo Aqui seria Para abrir O meu timbre Né? E para controlar O volume Estou apertando Vou mostrar aqui a vocês Estou apertando E não está Não está indo, galera Olha só Deixa eu abrir aqui Pelo mouse mesmo Olha Que seria O fender de volume Não está indo Não está funcionando O central Não está funcionando Só pensa Poxa, então O meu MLG está quebrado É isso? Não Não está quebrado Vou provar agora A vocês Vou colocar mais perto Aqui da câmera Para provar A vocês mesmo Select Cheguei Está no P01 Vou para o P10 Beleza, galera? Se eu conferir aqui Só o canal Está ok Está no canal Que eu quero Está aqui O P10 Agora Num passo de mágica Incrível Olha só Eu estou conseguindo Agora controlar Caramba, que incrível Já está controlando O volume Fecho E abro O meu timbre Galera Olha aqui em cima Também Esses Kinóveis de regulagem Olha Também estão Funcionando Agora Poxa, você tem razão mesmo Então quer dizer que Vou botar aqui Tecular de volta Quer dizer que Cada P desse P01 P02 P Olha Está o timbre também Cada P desse É uma programação Isso mesmo Se eu tiver um Se eu tiver um Base Se eu tiver um FL Studio Quer dizer que Cada um Procedimento desse É diferente Isso mesmo Vou provar agora Novamente com Outro Outra DAO Não sei que o vídeo Está ficando um pouquinho Longo, mas Vamos lá Galera Rapidinho aqui Aqui FL Studio O jeito que ele está Aqui Ele já reconhece O teclado Só que Não está trocando O timbre Está no mesmo Ainda Mesmo procedimento Galera Olha só Olha que incrível Vou mostrar aqui Vocês de novo P P10 Não é isso Vou para o P01 O FL Studio Funciona no P01 Galera Vou botar aqui de volta E Agora funciona Consegui Trocar De timbre Ativou aqui Porque Esses botões Aqui São utilizados Em DAOs Então eu preciso Gravar agora Olha só Gravei Beleza E Está aí galera Certo Espero ter tirado Mais uma dúvida Também sobre O Oxygen Ter Tirado Essa Desmistificado Essa Essa opção Do P01 P01 P02 P01 Pessoal chama de pré-programação Beleza Ah perdão Só uma Uma dúvida Perguntar também Se o FL Studio Ele faz a opção de learning Ele faz sim galera Aqui está o volume Link to controller Que o nome é diferente Aperta aqui E mexe O que eu Quero É porque ele é bem pequenininho No FL Studio Essa opção Mas já está Funcionando Vou apertar o timbre Nada Beleza Então é isso galera Espero ter ajudado Certo Se ficou alguma dúvida Deixe nos comentários Beleza E Vou continuar gravando os vídeos Se a aprovação for bacana Eu continuo mostrando As funções do M-Aude Oxygen Beleza Valeu galera Fica com Deus aí E até a próxima galera Tchau Tchau Tchau